O Teorema de Pitágoras Bem-vindos ao vídeo sobre o Teorema de Pitágoras. Vou ensinar-vos o que é o Teorema de Pitágoras. Talvez já tenham ouvido falar dele. Segundo sei, é o único teorema matemático cujo nome é o do fundador de uma religião. Na verdade, acho que a sua religião se baseava na matemática, mas não sou historiador, portanto, vou deixar isso para os historiadores. Bom, mas vamos lá ver em que consiste o Teorema de Pitágoras. Se tivéssemos um triângulo, vou desenhar um triângulo, suponhamos que vos digo que não se trata de um triângulo qualquer, mas sim de um triângulo retângulo. Um triângulo retângulo é um triângulo com um dos ângulos de 90 graus. Convido-vos a refletir sobre se é ou não possível um triângulo ter mais do que um ângulo de 90 graus. Bom, mas uma coisa é certa. Um triângulo retângulo tem, pelo menos, melhor, um triângulo retângulo tem apenas um ângulo de 90 graus. Se tivermos um triângulo retângulo, o Teorema de Pitágoras permite-nos... Se tivermos um triângulo retângulo e conhecermos dois dos lados, podemos determinar o terceiro. Antes de vos apresentar o teorema, vou dar-vos mais algumas definições. Na verdade, é só mais uma. Se este for o ângulo reto de um triângulo retângulo, o ângulo de 90 graus, representámo-lo assim, como se fosse uma caixa, em vez de ser como uma curva. Espero não tornar o desenho demasiado confuso. O lado oposto ao ângulo reto chama-se hipotenusa. Tenho de pesquisar a origem deste nome, porque é uma palavra grande e difícil. Ao início, mete algum respeito. Há até quem, inicialmente, arranje mnemónicas para memorizar a palavra. Cada um tem a sua estratégia. Com o passar do tempo, vão usar a palavra hipotenusa tantas vezes que vão acabar por achá-la normal, embora, ao olhar para ela, pareça esquisita. Bom, voltemos às definições. A hipotenusa é o lado oposto ao ângulo de 90 graus. Basta olharmos para qualquer triângulo retângulo para percebermos que a hipotenusa é o lado mais comprido. Pronto, já chega de definições. Então, o que nos diz o Teorema de Pitágoras? Vamos definir A como o comprimento da hipotenusa. Comprimento da hipotenusa. C como o comprimento deste lado. E B, o deste. O que o Teorema de Pitágoras nos diz é que A² é igual a B² mais C². É uma fórmula muito simples. E é bem capaz de ser uma das fórmulas mais importantes da matemática. A partir desta fórmula, entramos na geometria euclidiana, na trigonometria. Podemos fazer tudo com esta fórmula. Mas vamos deixar isso para outros vídeos. Bom, vamos testar esta fórmula. Quer dizer, não é testá-la. É usá-la. Num futuro vídeo, talvez faça uma prova. Pelo menos uma prova visual. Peço desculpa antecipadamente. Hoje estou um pouco distraído. Já fiz o último vídeo há algum tempo. E ainda por cima dói-me um pouco a garganta. Muito bem. Temos um triângulo. Lembrem-se. Tem de ser um triângulo retângulo. Suponhamos que este é o ângulo reto. Tem uma amplitude de 90 graus. Se vos disser que este lado tem um comprimento de 4... Não. Deixem-me mudar isto. Se este lado tem um comprimento de 3, este tem um comprimento de 4... E queremos determinar o comprimento deste lado. A primeira coisa a fazer é olhar para o triângulo retângulo e determinar qual é a hipotenusa. Que lado é que é a hipotenusa? Podemos fazê-lo de duas maneiras. Não. Na verdade, só há uma maneira. Vemos qual é o ângulo reto e é o lado oposto a esse ângulo. Portanto, este lado é a hipotenusa. Este é o A daquela fórmula do Teorema de Pitágoras. Podemos chamar-lhe o que quisermos. Mas, para simplificar, lembrem-se. A ao quadrado é igual a B ao quadrado mais C ao quadrado. Neste caso, sabemos que a soma dos outros dois lados, ambos elevados ao quadrado, é igual a A ao quadrado. Sendo assim, temos 3 ao quadrado mais 4 ao quadrado é igual a A ao quadrado, em que há a hipotenusa. 3 ao quadrado é 9, mais 16 é igual a A ao quadrado. 25 é igual a A ao quadrado. A pode ser mais ou menos 5, mas, como sabemos, não podemos ter um comprimento de menos 5 em geometria. Assim sendo, A é igual a 5. Usando o Teorema de Pitágoras, acabámos de concluir que, se um dos lados for 3 e o outro for 4, a hipotenusa do triângulo terá comprimento 5. Vamos resolver mais um exercício. Suponhamos, mais uma vez, este é um ângulo reto. Este lado tem um comprimento de 12 e este tem um comprimento de 6. Agora, queremos determinar o comprimento deste lado. Vamos escrever o Teorema de Pitágoras. A ao quadrado é igual a B ao quadrado mais C ao quadrado, em que A é o comprimento da hipotenusa. A primeira coisa a fazer, quando olhamos para um triângulo que acabei de desenhar, é ver qual dos lados é a hipotenusa. Este é o ângulo reto, portanto, a hipotenusa é este lado. Basta olhar para ver que é o lado mais comprido do triângulo. Sabemos, então, que B ao quadrado mais C ao quadrado é igual a 12 ao quadrado, que é 144. Agora, temos um lado, mas não temos o outro. Então, tenho de vos fazer uma pergunta. Será relevante o lado que designamos por B ou C? Não. B e C têm a mesma função nesta fórmula. Qualquer um dos lados, exceto a hipotenusa, pode ser o B e o outro será o C. Vamos, então, assumir que este é o lado B e que este é o lado C. Sabemos qual é o comprimento do lado C. 6 ao quadrado mais B ao quadrado é igual a 144. 36 mais B ao quadrado é igual a 144. Ou seja, B ao quadrado é igual a 144 menos 36. B ao quadrado é igual a 108. Agora, temos de simplificar. Determinando a raiz quadrada de 108. O que fizemos nos módulos radicais talvez seja útil agora. Vejamos. B é igual à raiz quadrada de 108. Vamos lá ver. Quantas vezes é que 4 cabe em 108? 4 cabe 25 vezes em 100. Portanto, cabe 25 vezes. Depois, 4 cabe 2 vezes em 8. Parece-me que isto é igual a 27 vezes 4. Estou certo? Portanto, B é igual à raiz quadrada de 27 vezes 4. Convém decompos isto como produto de um quadrado perfeito por outro número. Na verdade, o importante é que haja pelo menos um quadrado perfeito. Assim, B é igual a 2 raiz quadrada de 27. E como 27 é igual a 3 ao cubo, ficamos com B é igual a 2 vezes 3, que é 6 raiz quadrada de 3. Cá está. Se este for 12 e este for 6, este é 6 raiz quadrada de 3. Acho que já não tenho mais tempo para este vídeo. Já a seguir, vou fazer outro vídeo, em que vos mostro mais exercícios com o teorema de Pitágoras. Até breve!